Ei, quem era esse velho que estava comentando vocês? São Mané, era. São Mané, velho. O que foi que ele fez? Que acabou o forró? Ele estava atrás de dançar com todos. Umas tempo. O velho que dança aquele, viu? Deixa a rapa só em paz. Você vai poder dançar com o velhinho. O velho no fim da vida. Dois para se animar. Mas o forró foi bom demais, o forró. Foi. Agora é isso, foi bom. Você estava lá, doutor? Eu estou, doutor. Eu faltei nesse dia do forró. Foi bom, não, doutor? Perdi eu. Foi bom demais. Foi do forró. Foi bom. Oh, velho, a cara feia. Diga uma coisa. Já que a gente estava conversando mais essas mudanças, que eles foram se embarrar todinho. Estou falando do forró. Estou falando do forró, doutor. Aí eles pensaram que eu era quem? Que eles correram. Não sei, não. Nem? Não sei. Vou fazer o fogo aqui e vou assar a carne hoje de tarde. Eita, derrubaram o fogão. Olha a chapa aqui onde está no chão. Eu sei quem foi. Foi bem rato velho. Foi bem rato velho. Entupiram o fogão todo. Isso é um negócio sério aqui nessa vila. Tudo que eu faço é assim. Não está vendo nenhum aqui não, seu mané? Seu Antônio. Você não está vendo nenhum aqui não? Oh, peixeira. Seu Antônio, tapa o fogão do seu mané todinho. Derruba a chapa. Não fiz nada aí, seu mané. Foi eu que fiz não, seu mané. Aí eu vou desentupir o fogão. Olha aqui. O que você fez nenhum? Aí você fala se desgraçou o meu fogão, seu mané. Ainda vai achar ruim ainda. Eu não fui eu que fiz nada aí não, seu mané. Que conversa é essa? Eu vou limpar o fogão aqui. Você chega e não dá bom dia, não dá boa tarde. Como é que eu podia ver você aí? Isso, Antônio. Mas menino, você faz suas besteiras, seu mané. Todo mundo que você faz, que aparece com você, bota a culpa nele, rapaz. Muita gente não foi eu que fiz isso aí. E aí, seu Antônio? Opa. Tudo bom? Tudo bom. E aí, seu mané? Oh, gatinho. Como é que está? Tudo bom? Tudo bom, seu mané? Eu estava aqui conversando com o seu Antônio. Não é boa, rapaz. Não é boa. Conversando o que? Conversando sobre o fogão. Porque eu cheguei aqui, o fogão estava a chapa no chão, cheio de cilho. Eu fui limpar o fogão e seu Antônio chega que nem um intrigado, seu mané. Aí não deu nada, eu rebolei as cinzas. Acho que ele bateu nele aí. Pô, olha que desgraçado. Eu disse isso. Mas, seu Antônio foi sem querer, eu acho. Isso não é negócio que se faça, não. Bom, você tem que escutar aí que eu vou ali. Vai? Vai, Joaquim. Vai. Pois, seu Antônio, vamos ajeitar o fogão que nós vamos massacrar, seu Antônio. Eu dizia, nem ajeita mais. Não me deixe de ignorância, mas como eu não vou levar isso em conta, vamos ajeitar. Ah, eu já sei por que que os meninos saíram. Eles pensaram que seus unidos eram nossos pais. Ah, não foi. Ficaram com medo. Foi, foi. Seu Antônio. Oi. Seu Benedito, você não viu não, seu Antônio? E eles? Rapaz, faz dois dias que ele saiu. Dois dias, seu Antônio? Faz dois dias que ele saiu. O que é que ele saiu, seu Benedito? Ah, 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 ah. Tá lá? Tá lá. Quem é Deus? Saraça, Joaquina, Safira. E Jurema? Jurema e Talita. E Talita? Tá tudo lá. Tá tudo às cinco. E tá onde, Joaquinha? Não tem aquele banquinho ali perto do quarto, não tem? Tem. No banco pro lado do nascente, lá no oitão de casa, menina. É, ela está lá. Tá lá? Tá. Eu vou olhar o que é que ela está conversando. Você não diga a ela que eu fui, não, viu? Não tem que não, Simone, é por ali, por ali. E seu Antônio? Simone, peraí, você tem nada a ver com as minhas conversas? Seu Antônio, seu Antônio, cobra que não anda no negócio. Seu Antônio, quem não chora, não manda. Pois é, você disse. Olá, seu Antônio. Você quem chora? Você fica ajeitando aí pra assar a carne, viu? Eu fico no fogo, pode ir que eu garanto. Fica aí e quando tiver as brasas feitas, vai lá no açougue do meu amigo, do meu amigadinho. Sim. No açougue Boa Esperança e traga 20 quilos de carne pra nós fazer um churrasco aqui, viu? 20? Sim. Eu vou trazer, é 30. Eu vou lá. Eu vou trazer, é 30. Só tem que repagar a carne, é o senhor. É seu mané. A vida da gente é cheia de arcos e baixos. Uma hora a gente tá bem, outra hora a gente tá irregular, outra hora tá mal. Mas a alíquina não pode acabar, nunca, nunca. Qual é a melhor comida que vocês gostam? Coco. Coco com rapadura. É bom, viu? Vou contar de comer coco. Queria, amor. Também tô. Não tem que ter. Por aqui não tem, não. Não tem mais. Por aqui não tem, não. Não, eu quero coco com rapadura. Mara, e coco com rapadura não tem coisa melhor, não. Não, é muito bom. Muito bom. É bom. É. É bom. Aí, vamos ficar só na vontade mesmo. Seu Tony, vamos uma viagem mais, é, seu Tony? Aonde a viagem? É perto. Eu quero saber o que é. Vamos buscar uns cocos, seu Tony. Buscar coco? Coco, seu Tony. Buscar um coco pra uma menina que pediu a eu, seu Tony. E eu tenho que ir por ela, eu faço tudo, seu Tony. Eu faço tudo. Mas você não vai achar coco aqui perto, não, viu? E onde é que tem, seu Tony? Você sabe onde é que tem? Só tem coco de trás daquela serra, ué. Aqui lá? Tá vendo a terra? Lá do outro lado é que você vai achar um coqueiro. E esse, seu Tony? Lá na Goiabeira? Sim. E tirando dali vai ter lá pro lado de parte dos coqueiros inapáforo. E esse, seu Tony? Com certeza. Lá pra parte dos coqueiros, não é chamonê? Não, lá é longe demais, eu não vou pra lá não, porque é longe demais. E pra serra você vai? Pra serra eu também não vou, não. É também muito longe. E se eu pagar, você vai? Se você pagar, eu ainda vou ainda. Por quanto você vai, seu Tony? Diga por quanto você vai? Eu vou por 10 real. Seu Tony, eu dou 20, seu Tony. Vai dar 20? Dou aqui, ó. 20 anos aí. Melhorou mais ainda. Tu vai, seu Tony? Vou na hora. Pois nós vamos. Vou na hora. Bora, bora? Mas eu vou botar o dinheiro aqui, porque pode eu perder no canino, viu? Não perde nada, seu... Será que é um perdão? Não, não, deixa aí um não, não é? Eu garanto. Pois é, eu vou errar a minha foice. Bora, bora, bora. Mas vamos agora. Vem, é lá. Ah, 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 ah. Bora, seu Tony, eu não tô bom aqui, não. Vamos pra frente. Seu Tony, e os coqueiros não é em cima da serra? Os coqueiros é lá do outro lado. Lá, lá do outro lado. Ah, um saco, seu Tony. Não, porque você sabe. Um saco. Ah, já tem que trazer os coqueiros. Já tem. Tá vendo? É. Ó, seu Tony, pelaquelas meninas, eu faço tudo, seu Tony. Você tem toda a razão. Aí os coqueiros, você sabe onde é? Eu sei. Onde é? É do outro lado da serra. Tem que sobe essa serra ali? Sobe ali, droga, vai pro outro lado e chega lá na chã que a gente avista os coqueiros. E é? Tem que descer. Então vamos lá, vamos lá. Ha, ha, ha. Mas chega já, se Deus quiser. Eu vou trazer os coqueiros. Vamos lá. Ha, 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 ha. Bora? Vamos chegar. Eita coisa boa. Vamos chegar. É. Ó, seu Tony, cuidado você não topar nesse vizinho. Isso aqui é o chique-chique. É o chique-chique isso aqui, seu Tony. É. Aqui é a macambira. Aqui é a macambira, chique-chique, tem parceiro, mas não tem agora não. Ó, seu Tony, cortamos a mão. Cuidado, seu Mané. Cuidado. Vamos lá, seu Tony, rata perto. Ainda falta um pedaço, seu Mané. Seu Tony, quando subir aqui aí é do outro lado, né? É do outro lado, do outro lado. Sim, seu Tony. Mas nós chegamos, seu Mané. É. Ó, seu Tony, por aquelas meninas, seu Mané faz todas. Pois é, seu Mané. Muito bem, você tem toda razão. Se Deus quiser, nós vamos tirar um saco de coco, seu Tony. Elas querem comer coco, né? É coco com rapadura, seu Tony. Rapadura é fácil, né? É. É um edifício de lutar, seu Tony, já está perto? Não é difícil, não é difícil, não é difícil, não. Não, seu Mané. Ainda falta um pedaço, hein? Faz com um bocado ainda? Faz com um bocado bom ainda. Que é, rapaz? Aí eu não vou mais para lá. Agora estou morto e cansado. Seu Tony, o senhor não vai mais, seu Tony? Não vai mais. Agora não vai mais. Por que você não vai? É porque eu já estou cansado, seu Mané. Você não sabe que eu já andei demais? Ô, seu Tony, onde é o nome desse lugar? Como é o nome desse lugar, seu Tony? O nome do lugar ali chama-se Goiabeira. Goiabeira, seu Tony? Goiabeira. Aí eu sinto Goiabeira. Sinto Goiabeira, está lá embaixo. Mas quem era que morava aí, ô? Quem morava ali, seu Mané, era Luiz Batista. Quem era Luiz Batista, seu Tony? Luiz Batista, seu Mané. Foi o homem que morou aí, seu Mané. Era Luiz Batista. Ele era o pai de Chaguinha. Sim, é o pai de Chaguinha. É, o pai de Chaguinha. Eu sou um dieta. Vamos descer? Não, seu Mané. É porque eu não posso descer mais. Não pode descer mais, não? Não, não. Está doendo as pernas? Está doendo aqui as pernas. Depois deixa eu fazer uma fisioterapia em você, que você fica bonzinho. E você faz? Faz sim. Essa perna aqui dá para ir no Maranhão. Será que dá, seu Mané? E essa outra está boazinha, certo? Ponto. Ô, seu Mané. Mas, seu Mané, por quê? Você vai? Eu acho que eu não vou não, seu Mané. E se eu pagar você? Se você pagar, seu Mané, talvez eu vá. Mas vamos ver, né? Seu Mané, quanto tu quer? Seu Mané, eu só vou por vinte reais. Vinte reais? Só vou por vinte. Eu estou na hora. Pega, seu Mané, vinte e vamos. E você tem vinte também? Tem, seu Mané. Tem, seu Mané. Tem vinte? Tô. Então, eu vou, seu Mané. Ô, seu Mané, eu já vou dando vinte duas vezes a você, não é? É, duas vezes, é. Bora, bora. Bora tirar os poucos para aquelas meninas, seu Mané, que as meninas estão precisando. Bora, bora. Não, seu Mané, eu vou. Mas, se você me deu vinte reais, eu vou de novo. Bora, seu Mané. Se Deus quiser, nós chega lá. Chega, nós chega. Eu vou dar oito para você quem está cansado. Vamos lá. É, Tantone. Tantone, eu só não me foi, Tantone. Pronto, porque ele é aqui. Pra quê, Tantone? É, porque ele é aqui. Isso é nada, Tantone. Passamos na sua, viu? Sobe? Eu subo. É, rame, se sobe lá. Ô, Tantone. Ô, Tantone. Você segura o saco aí. Bota esse saco aí perto do outro saco. Pronto. E lá e lá, Tantone. Cuidado aí. Vinte e bota também não sobe, não. Não, não se preocupe não, que eu tô um pouco de tudo. Subir agora. Se Deus quiser, Tantone. Pronto, se Deus quiser. Tem coco, Tantone? Tem coco? Vamos ver. Ué, colocou um bom? Ei, seu boneco. Puxa tudo. Ei, seu boneco. Dá pra subir? Nossa. Cuidado, viu? Colqueira ali. Tá com colqueira, rapaz. Descansa, é. Ó, Tantone. Oi. Eu não aguento mais, não. E eu sabia, Tantone, que você não ia aguentar. Porque você já tá velho demais, Tantone. Eu não aguento mais, Tantone. Você tá velho demais pra subir em coqueiro. Eu vou arranjar corpo no outro canto. É, você vai procurar no outro canto, mas aí não dá certo, não. Porque eu mesmo não ia ter um pouquinho no coqueiro desse. Queda, Tantone. Cuidado. Olha aí. Tantone. Olha aí, viu? Olha aqui, Tantone, essa perna. Tem um fisioterapeuta aqui, ô. Mas não quebrou, mano. Não. Vai. Vai, vai. Tá bom. Olha a outra, Tantone. Perna de velho, rapaz. Tá bom. Perna de velho, rapaz. Ainda tá subindo coqueiro ali. Não vai. Agora, Tantone. Se você for em conversa desse povo novo, seu mané, você vai aturar pouco desse jeito. Viu que viagem perdida você fez eu dar, dizendo que lá era fácil de eu tirar os cocos? Mas eu mostrei o coqueiro. Você não soube porque você já tá velho demais, me sobe mais em coqueiro? Véio tá, eu sei, já tu velho. E eu vou embora, porque eu tô morto cansado. Eu não vou atrás de coco mais. Pois você já ganhou o seu. Ô, Jaquinho, eu vou embora. Tá tudo bom, meu filho. Esse menino me dá tanta alegria. Fez um abraço nele. Vem diante, mané. Eu venho lá daquela serra, meu filho. Você quer circular? Sim, meu filho. Foi fazer? Eu fui, Joaquim, buscar uns cocos, Joaquim, coco. Oi, Joaquim. Oi. Você não sabe, meu filho, onde é que tem coco, não? Ou pra vender, ou pra eu carregar aí, não tem sabe, não? Seu mané, sabe quem foi que plantou um coco ontem? Quem foi? Foi o seu Antônio. Por quê, Joaquim? Foi, plantou um coco ontem. Plantou... Plantou ontem? Plantou. Você sabe onde tá esse coco? Ele tá ali, plantado. Ele não disse o senhor, não? Não matou, mas ele nem falou um coco. Mas homem, depois ele tá plantado ali, um coco desse tamanho aqui. É, meu filho? É. Vamos lá, vem aqui. Bora, bora, bora. Aqui, seu mané. Acaba, velho. Acaba, velho. Não disse a seu mané de jeito nenhum. Oi, Vapu. Oi, seu mané. Ele jagou hoje, aí. Já mesmo, ó. Aqui, olha. Viu? Certo, seu mané. Hum. Eu garanto. Não diga ele, não, viu? Eu garanto, seu mané. Pode arrancar. Manda seu mané que ele vem por aqui, eu vou ficar olhando. Tá perto, mané? Tá. Já descobri a cucuruta. Sim, já? Já. Tem água aqui? Que isso, mané? Tá cheio de água. Bora. Resolvido. Resolvido. Que por isso, mané? Pra ele não perceber. Ah, não. Pra buscar uma banda de tijolos, Quimca. Pra buscar uma banda de tijolos, Quimca. Segura aqui, Quimca. Vai, vai. Vem, Vem. Vai, vai. Tá bom, tá bom. Cuidado, Quimca. Mais um, vem. Mané, vai dar um águinha pra ele não perceber. Vai, vai, vai. Vem, Vem. Vem. Vem, Vem. Eu confio em você. Que você é um menino muito bom. E não gosta de pôr Chico, não. É, senhor. Pode confiar, não diga não. Não diga não? Diga não, garota. Oi, Joaquim. Oi, seu mané. Nós vamos agora na bodega do seu SESC, que é aqui, não sabe? Uhum. Nós vamos comprar fiado na conta do seu mané. Se ele não vender, aí eu vou dizer que foi seu Antônio que mandou comprar na conta dele, viu? Aí ele vende. Aí ele vende seu Antônio. E você? Vai dizer? Eu vende que... Você combina. Que seu Antônio mandou, né? Você disse que seu Antônio mandou, hein? Pronto. Vai dar certo, não sabe, pode jogar. Uhum. Seu Sérgio! Oi! Pode entrar, seu mané. Pode entrar? Vou. Ah, barra isso aqui, seu pai. Pode entender o... Vou barrer já já. Ô, seu Sérgio. Ô. Eu vim aqui comprar 5 rapaduras no meu nome na conta do seu mané, viu? Eu pago a segunda-feira. Não posso vender 5 rapaduras não, seu mané. Pode não? Pode não, o senhor deve muito, mas a conta do senhor já está grande aí. Tá, mãe. É isso mesmo, seu Sérgio. Doido para vender essa mané, mas... Nunca dá certo. Ô, Joaquim. Ô, senhor mané. Joaquim dá mais eu. Seu Sérgio, você vende na conta do seu Antônio? Vendo. Vendo. Ah, pois seu Antônio disse que o senhor mandasse uma rapadura para ele. Manda agora. Não foi, Joaquim? Foi ele disse que podia mandar rapadura que ele pagava. Tá certo. E na conta do seu Antônio, viu? Tá certo, eu mando na seu Antônio mesmo. Oi. Tá bom. Não fiquei devendo a você nem, por favor. Quem está devendo é seu, Antônio. Ei, cadê seu mané? Aquele velho que estraga os forrós. Sim, aquele. Sumiu. Olha aí quem sabe, é seu Antônio. Ei, seu Antônio. Sabe do que? Aquele velho do forró que estraga os forrós. Ah, aquele velho ainda atrás de coco. Seu mané ainda atrás de coco. Seu mané ainda atrás de coco. Seu mané ainda atrás de coco aí no mundo. De coco? Sim, atrás de coco. Bora, seu mané. Bora, seu mané. Eita, seu mané. Que coisa boa ali brigando que eu estou temando agora. Boa tarde, clientela. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O que foi que você estava dizendo que estava com vontade de comer? Coco ou rapadura. Seu mané comprou o coco e comprou a rapadura também. Vamos comer? Vamos comer. Vamos comer, Juremar. Eu quero partir a rapadura. Seu mané, precisa de uma coisa? Hein? Precisa de uma coisa? Precisa. E você achou esse coco ligeiro a onda assim, seu mané? Esse coco, seu Antão, hein? Eu fui comprar lá no Figueiredo, homem. E foi? Sim, seu mané. Eu baixei de vinagre. Ah, seu mané, eu tenho uma pergunta para lhe perguntar, para fazer você. Seu mané, um coco desse a gente plantando, ele nasce com quantos dias? Uns dois anos, seu Antão. Uns dois anos, de dois anos para lá. Ixi Mara, esse tem todo, hein? É dois anos. Eu plantei um, nasceu com dois anos. É, dá certo. É, tá bom. Aí com seis meses já botou o coco. Foi. Eu vou partir o coco e acabo com essa conversa. Viu, seu Antão? Comparta, pode partir. Quanto as meninas quiserem, tu pode encostar, hein? Tá bom demais, seu Antão. Vai, seu mané. Tá todo tiradinho, pedaço pequeno. Pega... Pega essa saraça. Já peguei, seu mané. Já? E você, Safira? Também, peguei já. E Joaquina? Também. Tá lindo, ratinha? Você? Já. Pega, minha filha. T MC Berinhavyn Nlee. TAUMENTاء Eджela